O Senhor esteja convosco, esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Doutas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, Ele começou a chorar. E disse, se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Diz-me ao que os inimigos farão preenchidas contra ti e disserá-lo em todos os lados. Eles esmagaram a ti e a teus filhos e não deixaram em ti pedra sobre teu, porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitar. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Aplausos. 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 Aplausos.